Mas eu antes, quando eu morava lá na Penha, eu lembro uma vez que eu tava andando pelo corredor e eu parei. Porque eu senti que tinha uma pessoa vindo na minha direção. E não era nada. Imagina, você tá aqui parada e vem... Só você ver um espírito chegando aqui... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Para e fala, eu quero falar com você. Aí você fica só quando tá vendo, você fica assim, ó. Ignorando. Olhando pro café, assim. Valentina.